Música Vooooooos Sexta Sintretanews Então vamo direeeeto Pras noticias Vulgo Serafa tomou uma série de atitudes Que causaram um fordúncio no Youtube Ele colocou todos os vídeos do canal Em privado, postou o vídeo de desafio E criou outro canal No vídeo em questão, ele desafia Nando Moura para uma luta de MMA E ainda sugeriu que o evento fosse transmitido Em live stream O motivo da revolta de Serafa foi um strike Que Nando aplicou em seu canal Serafa falou ainda que se ele ganhasse Nando teria que remover o strike Não é apenas com Nando Moura que Serafa Teve desavenças Recentemente ele também trocou farpas com Fábio do Click Time Que gravou vídeo resposta dizendo que Serafa É um trollzinho da internet Nando Moura não se pronunciou sobre o ocorrido Já Fábio comentou o seguinte no Twitter 1. A Serafina agora quer uma luta Entre aspas com Nando Moura E com transmissão ao vivo 2. Enquanto isso Signing Play fez vídeo contando que foi clicado de um concurso na internet Recentemente ele estava participando de um concurso para ganhar uma viagem para a Disney E fez um vídeo pedindo apoio de seus inscritos No regulamento não havia nada falando sobre pessoas com muitos seguidores Ao pedir votos para seus inscritos Consequentemente Signing Play promoveu o evento E deu muitos likes nas redes sociais do concurso Sendo uma boa ação de marketing para os organizadores Mas do nada apareceu uma nova regra Dizendo que youtubers com mais de 250 mil inscritos não podiam participar Segundo Signing Play Esse nem foi o motivo de sua indignação Mas sim a atitude da organizadora do evento Que foi grossa com os participantes E até a alfinetada nele deu Já a organizadora do evento Disse em vídeo que famosinhos da internet Já tem condição para viajar E apenas queriam uma viagem de graça No twitter Signing Play comentou Mano, como pode alguém querer humilhar quem levanta seu canal no youtube Querer falar mal e criticar seu público Sério, isso é ridículo E também é notícia O rapper Nemo fez um vídeo desafiando o muçulmano E aproveitou para disparar uma série de alfinetadas Confira o trecho Todos ganham desse pato Até os irmãos piologos de olhos vendados no Nintendo 64 Até o Muca Muriçoca Assistindo a surra que tô te dando Comendo um combo de pipoca O Cielo te imitando há um tempinho atrás Mas até a imitação conseguia rimar bem mais Quem não conhece... Taos comentou Nemo, tu é foda Então é isso galera Essas foram as notícias do dia Se você gostou Não se esqueça de se inscrever E... Até a próxima Tchau 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 Tchau